É, hoje vocês vão conhecer duas ferramentas poderosas. Eu me chamo Adson Maia, e você? Sueli Kobayashi. Nós somos terapeutas, nós trabalhamos com o desenvolvimento humano. Eu estou em mais ou menos, desde 2014, e você Sueli? 2013. 2013, então estamos mais ou menos semelhante aí nessa caminhada de desenvolvimento pessoal. Então assim, a Sueli é uma inscrita aqui no canal, me conheceu através do canal, foi Sueli? Pô, aí te conheci, um vídeo, aleatoriamente, que não tem essa, e de repente já tinha uma curiosidade com a técnica, e falei, vou testar. Vou testar, é esperado. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem que saber é testando. E por incrível que pareça, há um tempo atrás eu conheci essa ferramenta Amorphos, que eu vou deixar a Sueli explicar melhor. Só que eu não acessei ela 100%. Eu conheci o idealizador, o Ivan, né? Ivan do Luguerra. Ivan do Luguerra. Conheci, vi algumas aulas dele, e aí pensei, falei, olha, eu acho que vou me conectar com essa ferramenta. E aí, como existe toda uma sincronicidade, Sueli inscrita no meu canal. É. O que que eu vou dizer? Você é quem manuseia? Moduladora quântica. Moduladora quântica. Ela vai explicar um pouquinho da ferramenta. E aí eu, como trabalho com energia lírica, usamos a energia do amor incondicional para transferir energia e informação de cura, de manifestação, reprogramação mental, uma série de fatores. E aí, nós acasalamos as duas ferramentas para verificar até mesmo a validade. Então, eu vou pedir para que Sueli explique mais sobre a Amorphos, esse equipamento maravilhoso. E aí, nós vamos interagir aqui para vocês verem o funcionamento da Amorphos com a Sueli de Rio. Fechou? Então, contem um pouco sobre a Amorphos. Eu não vou explicar muito sobre a Amorphos. Eu acho que na hora que eu vou manipular é que vai se entender. Mas assim, é uma tecnologia. Aqui tem 100 tecnologias embarcadas dentro da Amorphos. O criador é um brasileiro, que é o Ivan Bruno Guerra, que trabalha com um campo da Amorpho, da Amorphogenética do... Como é chegado aí? Isso. E tem 100 tecnologias aqui, onde trabalha quanticamente a energia escalar. Nós estamos estudando a energia escalar e tal. Então, a informação... Quando você tem um sentimento, uma emoção... Pode só falar, sabe? Não, eu acho que não está legal. Não estou gostando, não. Relaxa, sim. Pode falar. Eu quero falar muito mais tecnicamente dessa Amorphos, que é tão maravilhosa. Eu fico com medo de não passar a informação correta da... Só fui. Tá? Então, vamos lá. Não, aqui não tem isso não, gente. Esse equipamento... É, porque quando... Ah, deixa eu me explicar. Sueli tem muito conhecimento, sabe? E aí ela, como professora, ela quer explicar todo o funcionamento. Eu quero... E aí eu fico pensando, né? Ivan, meu vindo, meu Deus! Ah, relaxa. Ivan! Ó, vou falar um pouquinho do que é esse equipamento maravilhoso. Eu só sei que ele é maravilhoso, onde a gente coloca qualquer situação biopsico, emocional, espiritual aqui. É, planta, um imóvel, uma pessoa, um problema, qualquer coisa que a gente coloca aqui, a gente consegue analisar esse movimento... Das energias, né? Como é que ele está e fazer modulação, fazer algo que deixe a pessoa com mais harmonia, mais equilíbrio nessa 3D. Que às vezes vem de outras memórias, outras situações, outras multidimensionalidades espirituais, mas aqui na 3D a gente consegue fazer um equilíbrio. É um resumo do resumo, mas aqui no manuseio, talvez isso se encaixe melhor do que eu estou falando. Ótimo! E aí, pessoal, vou deixar o contato aqui da Sueli. Quem quiser fazer esse acompanhamento com ela, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para vocês entrarem em contato. Assim, vai ter gente que vai conectar comigo, vai ter gente que vai conectar com ela e tá tudo bem. Porque eu acredito que, como nosso terapeuta, nós temos a missão de ajudar. Isso! Independente de como. É verdade? E aí, assim, quando a gente começou a fazer o trabalho, nós viemos aqui, a Sueli daí, para fazer a sessão comigo. E ela falou, olha, vou levar a Morphus, porque aí você já vai transferindo todo o seu trabalho para a Morphus, entrando em equilíbrio, né? Para que a energia fique reverberando e valide, né? Tanto o Energy, quanto a Morphus, é isso? Eu não sei se é validação, mas aqui eu confio tanto na Morphus, que hoje eu não saio sem a Morphus. Legal! Eu participo de qualquer coisa, eu levo a Morphus. E aí, é para realmente ativar mesmo, assim, todo o trabalho que é feito, a Morphus ativa. Então, envia essa frequência, a consciência para o meu campo, e aí basta eu seguir na vida também, de acordo com o que foi feito. E aí, eu vou só contar um resuminho básico do que fizemos aqui. A Sueli chegou aqui com a questão de trabalhar bem a prosperidade, né? A prosperidade no sentido de cria, de geração de riqueza. E aí, no que eu estava fazendo, veio à minha consciência a questão do ouro. Do ouro, hein? Do ouro. E a Sueli, em um tempo passado, ela teve a oportunidade de conhecer o Morphus, muito famoso, que aí, na crença da Sueli, ela infelizmente, naquela época ela não tinha a consciência que ela tem hoje, né? Há alguns anos atrás, ela repudiou o ouro. E aí, foi onde que eu percebi, veio à memória, e aí nós desinstalamos a memória com relação ao ouro. Por quê? O ouro é o lastro do dinheiro. Você sabe que o dinheiro surgiu a partir do ouro, né? Então, assim, é o lastro. Quando o... Como que eu posso dizer? O país tem ouro, ali está a riqueza do país. Então, assim, o surgimento do dinheiro se deu através do ouro. Só que a Sueli estava repulsando e saltou a minha consciência. E eu sempre falava e não percebia. Ai, eu não gosto de ouro. Nossa, olho tão... Ai, as pessoas ficam tão parecidas com o ouro. É. Então, assim, era como se ela estivesse afastando a energia do dinheiro. E aí, a gente identificou isso aí e reprogramou. E aí, na hora que a gente utilizou a Morphus aqui, identificou que estava 100%, que é programado, assim que eu posso dizer. Às vezes, a terminologia eu não vou sair aqui também. É. Tem um certo ressonante. Tem um certo ressonante. Tem um certo ressonante, que aí era os 10% que faltava para ela ativar 100% a consciência de riqueza. Isso. Porque antes de instalar a consciência de riqueza, nós tiramos a consciência da pobreza. Correto? Sim. Ele fala assim, o que você falava? Então, assim, porque a gente tem que explicar para as pessoas que a palavra tem um poder forte. E o que você falava com relação ao Criador, a sua guiada no governo do Criador, sobre a consciência de riqueza que deu 100% antes de riqueza? Quando a gente conversou antes com várias coisas que eu não sei o que você está querendo dizer, mas eu falava assim, onde eu marrei meu burro? É isso que você está querendo? Onde eu marrei meu burro? Porque eu faço tudo, é tudo bacana, tudo isso, tem conhecimento, tem isso, tem aquilo e eu afasto a abundância na minha vida. Sim, sim. A gente foi que eu amarrei meu burro. É, porque assim, deixa eu te explicar melhor. Eu tenho uma técnica onde eu verifico ali as crenças relacionadas à consciência de pobreza. E aí eu fui identificar se a sua elite tinha essa consciência de pobreza instalada nela ou não, certo? Certo. E aí você disse, olha, eu vou sempre conversar com o Criador onde eu amarrei meu burro. Porque eu tenho tudo que é uma mortis maravilhosa e mesmo assim a tal da abundância ainda eu não conseguia ativar. Não é possível. Criador onde eu amarrei meu burro. E aí que eu te procurei. É, e aí nós fizemos a desprogramação. E aí assim, quando se fala em prosperidade, considerando um pouco o que você me disse aqui, a prosperidade tem muito a ver com a linha materna, tá? O crescimento, a riqueza, a fonte geradora vem muito do feminino, da mãe. E aí como nos nossas conversas aqui, a gente acessou uma memória de rejeição, se lembra? De rejeição da gravidez. E era o que você sempre me trouxe aqui. E aí nós fizemos essa questão. E agora eu vou propor o seguinte. Propor para que nós possamos identificar se há, porque assim, eu não cortei o corte psíquico, se há gancho, corda ou apego emocional com a sua mãe. Por que isso? Quando se corta isso e faz o resgate de fractais de alma, vai te trazer ainda mais energia do que a gente tem. Nós não fizemos isso aqui. Então eu quero que você utilize amorfos, sabe? Sobre se há gancho, corda ou apego emocional com a sua mãe. E aí eu vou fazer o corte de gancho, como também o resgate de fractal. Então assim, me ajuda aí a falar isso que eu te disse para amorfos. Pera aí, então eu tenho que pegar o meu testemunho, eu? Se não tem que ficar com a mão no amorfos, então eu vou pegar a minha tenda. Então, enquanto isso eu vou falando, pessoal. Por que eu quis fazer o corte de gancho psíquico emocional? Porque, às vezes, todos nós já estamos entrelaçados, praticamente falando. E quando você diz que o professor ali é filha, né? Já tem ali uma ligação do campo corpo com a mãe. E esse campo, às vezes, essa ligação, ela vem sobrecarregada. Ela está sobrecarregada por conta de convívio. Seja por conta de questões emocionais, mentais, alguns apegos que precisam ser renovados. Não que ele vai ser cortado 100%, mas ele é cortado tudo aquilo que ficou para trás. É um dos cabunas lá do Oponopon, do cordão de água. A gente corta tudo aquilo ali, forma o pensamento, forma o sentimento, sofrimento, memórias. Esse corte de gancho já é um comando só. Eu não preciso falar todos os comandos que estão atrelados a ele. Aí você vai perceber, ok? Então, como a Mortis trabalha. Então, aqui tem o testemunho. Eu, Sueli, já me transferi através da Mortis para essa água. Isso aqui representa a Sueli. E como eu quero ficar com o trabalho do Alisson em mim, eu também vou ativar para que venha a informação aqui nessa água que eu coloco no ar, aqui no testemunho Sueli. Conectado ao testemunho está a box na emissão. Então, tudo que a gente conversar, o Alisson vai enviar com a mão na box. E eu vou fazer a... como é que chama aquele... Teste muscular? Teste. Eu não vou fazer o teste muscular. Eu vou fazer o teste através do pêndulo aqui na Mortis. Ok. Aí, o sim para vocês não vai ser o contrário, né? Mas o sim aqui para mim é a direita ou não à esquerda. Talvez ele sobe e desce. E eu vou com a Mortis. A gente tem condições de saber a porcentagem. Então, ele vai fazer uma pergunta, sei lá, e eu vou ver a ressonância disso em porcentagem. 10%, 20%, 30%, 40%, o ideal é que chegue na cura em 100%. A informação. Então, o pêndulo está parado e agora a gente vai começar com a restaura. Então, a pergunta é, eu tenho corda, gancho ou apego com a minha mãe? Eu tenho corda, gancho ou apego com a minha mãe? Aqui diz sim e eu vou ver quantos porcento. Tá em 55% ou 60%, tá? Então, eu só vou medir. Agora, eu tiro o balanceamento, tá? Agora, você vai fazer a... O corte. O corte. Aí, eu ponho 100%, porque eu quero 100% de corte. Eu ligo o balanceamento e você faz. Certo. Então, assim, para que eu possa realizar o trabalho, tem isso de autorização para o cliente. Então, você me autoriza fazer o corte do gancho, da corda, do apego emocional do seu mãe? Sim. Beleza. Então, eu vou me conectar para fazer o outro trabalho e depois ela vai fazer a medida aqui. Vamos lá. Eu vou cortar o seu com a sua mãe e dela com você, ok? A gente não fez a pergunta não, mas eu já vou fazer o corte do dia antes, ok? Ok. 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 E aí, vamos lá. Eu faço a pergunta de novo? Aí a pergunta é, eu tenho um gancho, cordas ou apego emocional com a minha mãe? Eu tenho um gancho, cordas ou apego emocional com a minha mãe. Sempre se desinstalar. Agora vamos fazer o seguinte, eu não sei como é que a gente vai medir, mas o resgate de fractal de alma. É como se parte de alma sua estivesse com a sua mãe e parte da sua mãe estivesse com você. Então a gente tem que devolver o que é da sua mãe que está com você, devolve ao Criador e ela recebe em forma de luz, amor e harmonia. E a sua mãe devolve para o Criador e você recebe em forma de luz, amor e harmonia. Eu normalmente costumo escrever, você quer fazer isso, quer saber se pode, eu não entendi como a sua... Porque assim, vamos lá, resgatar a fractal de alma. Por conta dessa ligação que existe entre as pessoas, sempre nós deixamos parte nossa com as pessoas, de qualquer forma. E aí a gente vai fazer o resgate. Aí você pode perguntar, eu tenho que resgatar a fractal de alma meu que está com a minha mãe? Pode ser assim, acho que já consigo, entendeu? Eu tenho que resgatar a fractal de alma com a minha mãe. Então eu vou aqui. Não precisa. Não precisa? Não, ela vai dar um negativo. O que mais que a gente pode fazer? Fala alguma coisa que você gostaria que eu fizesse aí. Eu e minha mãe? Não, você é com qualquer pessoa, ou algo para a sua vida que a gente fazia. Eu acho que eu queria fazer como a mãe, porque eu penso que essa história na 3D, aqui nessa dimensão, surgiu muito do que eu assisti durante a minha vida com o meu pai. Ótimo. Então... Por conta daquelas tentativas que você compartilhou comigo e tal. Beleza, então faz aí. Eu tenho corda, gancho ou apego emocional com o meu pai? Eu tenho corda, gancho ou apego emocional com o meu pai? Apesar que a gente já trabalhou, né? Já. Essa pergunta já foi. Já está pagando. Não tem. Faz assim, eu tenho alguma obrigação, promessa ou contrato com o meu pai? Eu tenho alguma obrigação, promessa ou contrato, mesmo que... Com o meu pai, com o meu pai. Com o meu pai. Com o meu pai. Tenho 100% e pra mim veio assim quando eu estava fazendo culpa. Deixa eu ver se eu tenho culpa. Tá, ok. Como é que faz? O pai, pode ser? Pode. Sentimento de culpa com o meu pai. Então, assim, foi identificado através da morte, né? Que tem aí a culpa com relação ao pai, que já veio antes da gente fazer. E aí, questão de contrato, promessa ou obrigação com o seu pai. Então, assim, o que a gente vai fazer? Com a sua autorização, eu vou deletar essas questões, certo? Tanto da culpa, da promessa, do contrato ou obrigação com o teu pai. Tá. Porque, deixa eu só explicar, pessoal. Às vezes, ela está carregando isso e está até mesmo impedindo dela de prosperar. Ainda que o viés da prosperidade venha da mãe. Mas uma questão de pai e filha também é como se seu pai precisasse de essa culpa que você carrega. E a gente precisa desinstalar para colocar a honra, a alegria, a prosperidade, entrar no movimento, no fluxo. Certo? Tá. Então, convenciamento. Se você quiser colocar a mão na próxima. Já pôs aí 100%, expliquei isso depois. Fui 100%. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou deletar a culpa que ela carrega com relação ao pai dela. Independentemente do que for. Em energia inteligente, ela já chega lá onde que precisa chegar. Aí, eu vou fazer assim. A gente vai deletar a culpa. Aí, nós vamos medir, ok? E aí, depois, faz os outros. Fala só para a galera ver ali, uma por uma. Certo? Sim. E aí, depois. E aí, depois? E aí, depois? E aí, depois? Eu queria até falar, quando você faz esse trabalho, ele tem, e eu aqui com amófilos, quer dizer, na... me fugiu agora, escalar? Uma onda escalar. Uma onda escalar. Então, na hora que você ativa amófilos, já atua daqui pra cá, quer dizer, não existe, é assim, quando tá aqui, faz esse movimento aqui, já acontece aqui, você faz o movimento aí, já acontece em mim, entendeu? Sim, 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 legal. Então, aqui, bom, vamos lá. Eu tenho culpa em relação ao meu pai. Eu tenho culpa em relação ao meu pai. Olha que barba. Quantos segundos que eu demorei? Olha que barba. Tá. Já tá bem tranquilo, né? Nossa. Acho que a gente só vai trabalhar com mortos e esses agora assim, tchatu, tchatu, tchatu. E a gente vai ir aprendendo em conjunto, né? Nossa, essa onda escavar funciona pra caramba. O que mais que eu tenho? Agora cortar o... Agora eu vou cortar, tá? Aí você vai ativar aí. Não, não cortei não, só pra as pessoas perceberem. Entendi. Porque, às vezes, se eu fizer os quatro movimentos, eu quis trazer um por um e agora eu vou cortar os três de uma vez, que é contrato, promessa e obrigação com o pai. Tá. Agora ela vai prosperar igual ela nunca prosperou na vida dela. Deus te ouça. Deus te abençoe. Ele já tá te ouvindo, já. Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Eu fiz umas coisas mais que a gente vai medir. É? Vamos com o lugar. Você já me deu a autorização. Então, por isso que eu vim com o lugar. Claro. Com certeza. Então, você pode fazer assim, ó, aí, né, eu tenho promessa, contrato ou obrigação com o meu pai. Eu tenho promessa, obrigação, contrato, foda, obrigação com o meu pai. Eu tenho promessa, contrato ou obrigação com o meu pai. Então, ele já está pagando, não, mas vamos lá, fazer a medição. Essa onda escalar está sensacional, amor, beijo, lance e beijo. Então, legal. Agora, você vai fazer assim, ó, o que que eu pus? É, eu tenho a autorização do meu pai para prosperar? Eu tenho a autorização do meu pai para prosperar? Ó, ó, 100%. Vocês estão entendendo, gente, aqui, que é, tem uma medição, 0, 10%, 20%, 30%, 40%, ele foi para 100%, tudo está dando 100% ou 0, tipo assim, não tem mais aquilo comigo. E aí, eu gosto, eu quero ficar bastante aqui, que eu tenho a autorização do meu pai para prosperar. Faz com o dedo, faz com o dedo. Faz com o dedo, é, porque mostra, explica comigo. É verdade, também, ó, a gente pode medir aqui, eu vou mudando aqui, pela mão esquerda, as porcentagens. E se o meu dedo parar, é porque, é onde está a porcentagem. Eu estou fazendo aqui. Aí, quando chega no 100%, meu dedo não mexe mais. Isso significa 100%, tá vendo? Vamos fazer com relação a tua mãe, se eu tenho a autorização da minha mãe para prosperar. Eu não mexi nada nisso. Vamos ver que se concorte ou com a religação que eu fiz, já liberou aí. Eu tenho a autorização da minha mãe para prosperar. Sim, sim. Ótimo. Agora, mais um aqui, ó, que desceu assim. Eu sempre gosto de conectar todos os meus clientes com a pontinha esgotável, dentro da riqueza, dentro e fora. Então, eu quero desse. Você vai fazer a seguinte acusação. Eu estou conectado com a fonte da riqueza, dentro e fora de mim. Eu estou conectada com a fonte da riqueza, dentro e fora de mim. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque eu estou conectada com a fonte da riqueza. Eu estou conectada com a fonte da riqueza, dentro e fora de mim. Eu estou conectada com a fonte da riqueza, dentro e fora de mim. E aí você vai perceber o... Deixa ver. Como você diz assim, ano vai passar e você vai ver o que vai acontecer. Então, foi aqui, 100% balanceamento. E aí? E aí? Amém. E se tiver alguma coisa, se quiser compartilhar com a galera, ele também pode compartilhar, né? Pode. Se eu tiver sentindo... Não, eu sinto, sinto ele. Ok. Beleza. O que me veio também, na hora que eu tava fazendo, é... Nas multidimensionalidades, eu estou conectada com a fonte da limpeza. Sempre pode. É, porque o Ivan sempre explica que, às vezes, na 3D, eu estou mais em um outro eu. Algum fractal seu pode... Nesse momento, eu acho que eu posso fazer essas duas perguntas, de repente. Eu estou conectada com a fonte da limpeza, dentro e fora de mim. Agora deu 100%. Faz com medo. Vamos medir com a mão. Faz com medo. Eu gosto de ver com medo. É. Que é muito legal, né? Olha, gente, lembrando que tá aí o meu WhatsApp. O WhatsApp da Sueli também. 100%. 100%. 100% aqui. Ok. Beleza. Agora vamos fazer essa que você quer testar sobre... Eu estou conectada com a fonte da riqueza, dentro e fora de mim, em todos os... Tempos, espaços... Pode ser... Na multidimensionalidade que ela entende. Tá. Pode fazer isso. Eu estou conectada com a fonte da riqueza, dentro e fora de mim, na multidimensionalidade? Pode ser. Pode ser. Que é uma certa que você quer testar sobre isso. Que é uma certa que você está conectada com a fonte da riqueza. É uma certa que você está conectando e aqui, no mesmo tempo, de você estar reto, porque você está conectando a uma certa que você está conectando... Não, não está ligando a minha vida, mas eu não acho que você tem uma pergunta muito bom. Vamos lá, vamos limpar esses 5% que faltam. Vamos dar uma determinadação aí? Sim. Multidimensionalidade, né? Uhum. Vamos lá. Você tem alguma conexão com a hidrômeda? Você tem alguma coisa sobre isso? Tem uma desabordada? Não. Não tá. Acredito que seja... Não, lá em São Paulo e em São Paulo. Foi a... Eu faço parte de um grupo que não tem a vida com a hidrômeda. Então, é. Por aí. Vamos só mandar pra lá e tudo mais. Nossa. Vamos lá. Nossa, deu muito forte, né? Vamos lá aqui que eu tive que medir. Eu estou conectado com a fonte da riqueza dentro e fora de mim. Em todas as multidimensionalidades. Estou conectada com a fonte da riqueza dentro e fora de mim. Em toda multidimensionalidade. Pedro já tinha dado 100%. Agora, como eu pego. Vocês existem? Eu não sei agora. Beleza. Legal, né? Muito legal. Muito legal. 100%. Eu sou muito grato por conhecer você, Sueli. Também. Especialmente por você ter essa ferramenta que um dia eu quis ter acesso. Então, assim, às vezes a gente não precisa ter acesso a tudo. Mas precisa conhecer quem tem acesso. Exato. Não é verdade? Então, assim, e aí quanto mais... E aí essa pessoa, de repente, fala assim, ah, eu não acredito nessas coisas. Então, assim, a gente usou duas ferramentas que trabalham campo morfogenético e também a minha ferramenta que vem de quinta dimensão aí. Então, assim, dentro da morf tem mais de 100, né? Que você falou. Eu acho que não é campo morfogenético. É com a forma, né? A gente fala em forma e vem de um campo, de um estudo, de chaveiro e de quinto. Ouveu. Ouveu. Mas tudo bem. Muito importam essas denominações e tudo. O que importa é a efetividade de ambas as ferramentas. Então, pessoal, nós quisemos trazer um pouco desse material, desse conhecimento para vocês que me seguem aí no canal. É um privilégio poder ajudar os estudos dos dias. E assim, sempre que, uma coisa que eu vou te compartilhar aqui e compartilhar com todos, do mesmo jeito que eu ajudei Sueli, ativando e desinstalando partes dos fractais dela, na relação dela, também atinge o campo de outras pessoas. Exato. Vocês sabem disso. Hoje mesmo eu até lembro sobre isso. Aquela experiência da família. Sabe quando um familiar descobre algo e todos os outros também são beneficiados por aquilo? É a maior explicação. Então, assim, quando a gente faz esse trabalho em conjunto, eu ajudando ela e ela me ajudando, o que acontece? Você que assiste do outro lado também é beneficiado por essa energia. Por quê? É o campo todo. É uma teia que nos liga de uma forma ou de outra, que é o Criador. Certo? Que assim... Exatamente. Que faz com que todos nós sejamos beneficiados. Dá um recado final aí pra galera aí. Pai, fala aí alguma coisa. Nossa, muito agradecimento por essa oportunidade. Foi assim, no impulso. Falei, deixa eu conhecer essa técnica. Vem cá, vamos lá, vamos ver. E de repente a gente tá aqui nessa grandiosidade que é isso. Eu sinto que é uma grandiosidade que quem tá aí tá sendo realmente beneficiado. Eu estou muito grata e é só gratidão. Só gratidão mesmo. É, eu agradeço a todo mundo que sempre tá aí inscrito no canal. Esse vídeo vai no ar amanhã. Eu vou pro amanhã já. Pronto. Vai ser uma mega aula. Acabo que vai ter uma aula que deve ter, sei lá, quantos minutos. Deixa eu ver quantos minutos que a gente tá conversando aqui. Gente, eu tô assim, né? Vai ter meus dados. Me siga também. Eu vou deixar aí as redes sociais da Sueli, vou deixar o contato particular dela pra vocês agendarem. Do mesmo jeito que eu faço aqui o atendimento com a Elis de Lila, ela faz o atendimento dela, o terapêutico, ali usando o... Amórfos. Mas é um instrumento, né? Modulação plástica. Como que ela gosta de ser chamada? Amórfos. Equipamento. Equipamento. Ela não é uma máquina, é um equipamento. Ela depende de quem opera, que sou eu, e com a Amórfos a gente explica um pouquinho mais, né? Sim, sim. É qualquer situação, situação que não está harmônica na vida, seja da pessoa, seja do escritório, seja do animal, seja da venda do imóvel, do processo na justiça, a gente coloca aqui, faz uma avaliação e faz a modulação. Com o quê? Com técnicas que eu conheço. No meu caso, a AFP, Cristal, uma série de coisas sem tecnologias que estão aqui dentro. E agora eu tenho... E aí se vocês quisessem... Foi horrível, hein? É, se vocês quisessem ser atendidos por nós dois em conjunto, a gente pode fazer isso. Não é isso? Não é isso? Porque agora sim, o Alisson vai fazer e eu aqui... O Alisson, desculpa. Não é o Alisson. O Alisson vai fazer e eu aqui ao mesmo tempo eu estive ali fazendo isso. Olha, que vale. Então, assim, se vocês quiserem, eu aconselho conosco, agora a gente abriu a agenda de nós duas, de nós dois juntos. Certo? Então, assim, vocês mandam um contato para nós aí. Muito obrigado para vocês que nos seguem aí. Espero ter contribuído um pouco para vocês entenderem toda essa ferramenta que é a Amórfos, esse equipamento maravilhoso e como vocês também entenderam o Energy Healing. Porque, assim, eu não tinha dúvida não, só para você ler, eu sou o cara que tem fé do tamanho de Gama de Mostar. É. Certo? Então, assim, desde o dia que eu usei o Energy Healing, até assim, porque eu vivo muito aquilo que eu ensino, certo? Daquilo que eu trabalho. E aí, desde o dia que eu vi, eu falei, achei a ferramenta que eu estava procurando e aí fui, através do Ivan, eu descobri, né, o livro que ele mesmo indicou, que é Sinfonia Energética 1. É o nome do livro, de Salvador Del Torre, alguma coisa assim. E, bom, antes que eu comecei a estudar mais sobre onda escalar, que é o que a Amórfos trabalha ali e o que a gente vai trabalhar em conjunto para ajudar você a curar, a trazer, a transmutar, a fazer qualquer, tipo assim, você está limitado, a gente vai te desloquear. Se você está bloqueado, a gente vai te desloquear para você acessar o melhor de Deus aqui nessa terra, né? Viver a missão, o propósito, o que mais aí que a gente vai fazer? Tudo. É. Potencializar. O Energy Healing já era o máximo. Potencializado pela moto, pronto. Perfeito. Então é isso, pessoal. Vou contar minha vida futuramente, tudo o que aconteceu depois desse dia aqui, 2016 de abril de 2024. 23. 23. Então, assim, obrigado pessoal. Se você é novo aqui, se inscreva, se você curtiu essa aula, você fala assim, nossa, tem dois gênios ali, é, eu tenho eu gênio no nome, sabe, né? Acho que eu vou começar a usar eu gênio. Isso, pronto. Não é I am Ellison, né? É eu gênio Ellison. Então, assim, porque eu gosto de falar assim, quando eu vou fazer manifestação com as pessoas, eu falo, ó, imagina que eu sou gênio da manga da mágica, faça os seus pedidos. E aí a galera não sabe o que é. Aí eu falo, não, então eu vou te ajudar. Por quê? Igual a amórfos aí, ela precisa de alguma especificidade. E aí a gente vai trazendo. Então, assim, depois eu vou brincar com essa eu gênio. Vai ver, né? Então é isso, pessoal. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas. Faça com que essas ambas ferramentas, né? Esses ambas equipamentos cheguem a ter mais pessoas. E ajudem aí a se inscreverem nesse canal aí, porque nós estamos com a meta de bater 10 mil inscritos por esse mês de abril. E se não bater, tá tudo bem, porque é o arquétipo do desapego que funciona na aula. Beleza? Um beijo no coração em vocês. Quer me mandar mais uma mensagem? Beijo. Beijo. Gratidão. Muita luz aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.